Agora chegou a hora do Papo no Plural com o jornalista Caco Barcelos, do programa Profissão Repórter da Rede Globo. Caco Barcelos esteve na FAG para uma palestra promovida pela SIC. A nossa equipe cobriu o evento e também bateu um papo com ele sobre a sua carreira e sobre o futuro da profissão de jornalista. Olá, o Papo no Plural de hoje é com o jornalista Caco Barcelos, que já está há 25 anos na TV Globo e tem muita história para contar para a gente. Seja bem-vindo, Caco. Obrigado pela oportunidade. Então, fala para a gente. A Profissão Repórter percebe que você é um apaixonado pela profissão. O que significa o jornalismo para você? Significa tudo. Porque é pela via do jornalismo que eu me informo todo dia. É pela via do jornalismo que eu tenho o privilégio de ver primeiros acontecimentos em relação às outras pessoas. Por conta disso, eu me divirto primeiro, né? Mas também eu sofro primeiro, dependendo de cada história. É pela via do jornalismo que eu tenho acesso à realidade do país. E tenho o privilégio de ter uma estrutura boa, uma retaguarda boa, que me leva a qualquer lugar onde a boa história esteja acontecendo. Ou melhor que a boa história, a história que seja relevante, que seja do interesse nacional, no Brasil ou fora dele. É pela via do jornalismo que eu tenho a oportunidade de me envolver nas histórias, conhecendo muita gente, como eu disse. E, sobretudo, me envolvendo nas histórias das pessoas que eu vou depois retratar e contar para muita gente assistir. E como que você percebe o jornalismo na atualidade? Você passou por vários momentos de ditadura, você participou da imprensa na Nica, né? Como é que você vê o jornalismo hoje? Bom, eu, nesse momento, estou especialmente feliz porque tem um projeto, tem um programa, que é um projeto derivado de um projeto de minha autoria, que eu não imaginava que pudesse ter esse tipo de privilégio. À frente de um grupo de jovens jornalistas, todos apaixonadíssimos pela função de reportar, de contar histórias. A gente tem uma afinidade muito grande por esse viés, o viés de contador de história. Então, é um momento muito especial. E, sobretudo, porque este é um programa de reportagem, que é uma coisa que eu faço desde o primeiro dia de trabalho. Eu nunca derivei, nunca saí para outro tipo de segmento do jornalismo. Como é que você vê essa garotada que está entrando aí no mercado? É um pessoal extremamente bem informado, que tem o privilégio de ter acompanhado e ter recebido, né? Sem muito esforço, os benefícios dessa revolução digital que ocorreu aí nos últimos 15 anos. Com isso, há uma grande facilidade de acesso à informação de qualidade, coisa que não tínhamos lá no passado. E esses, pelo menos os que estão lá comigo, souberam aproveitar muito bem esse momento de grande facilidade de acesso à informação pela via web, por exemplo, pela via da rede dos computadores. Eu acho que a telefonia celular também democratizou o acesso, a possibilidade de acesso aos brasileiros de forma mais rápida. Eu sou ainda de um tempo em que a telefonia, acho que durante 15 anos de meu trabalho, a telefonia fixa representava 2% apenas das famílias tinham a telefonia fixa em casa. E achava curioso porque havia jornalistas naquele tempo que faziam jornalismo por telefone, imagina. Ignorava totalmente 98% dos brasileiros com esse tipo de postura. Hoje, quase todo brasileiro tem a telefonia, o acesso ao telefone, sobretudo a telefonia móvel. Ainda assim, eu acho que, evidentemente, a gente não pode centrar o nosso trabalho usando sempre a tecnologia ao nosso lado. É legal para preparar o trabalho, para a gente formar melhor juízo antes de ir para a rua. Mas, como sempre aconteceu, acho que sempre será, é a rua que tem sempre a grande força, que é lá que você se aproxima da verdade. Isso você sempre ressalta nos seus relatos sobre o jornalismo, que você gosta mesmo é da rua, né? Dessa reportagem mesmo, viver o que o povo ali está vivendo. Sim, porque, veja, se você pratica o jornalismo por meio da web, nas chamadas redes sociais, e usa também isso como veículo, mas, principalmente, se você, a fonte da sua informação é a rede social, ou é o sistema pela via do computador, você estará apenas reproduzindo o trabalho que já foi feito, né? Eu acho que é importante, como elemento de consulta, para você melhor se preparar para o trabalho original que está na rua. A busca da informação nova é feita longe do computador. E você acha que o telejornalismo está se adaptando bem a essas novas mídias, a essa interatividade? É, eu acho que é um grande beneficiado, porque quem trabalha com reportagem, a todo momento você se depara com esse aspecto vantajoso, sobretudo na apuração. Eu lembro do tempo em que eu subi uma favela, porque era chamado, as pessoas querendo denunciar algum tipo de injustiça que haviam sofrido. Eu tinha que me basear, essencialmente, no relato que as pessoas faziam, no testemunho dessas pessoas. Hoje, eu chego nas vielas, já fico gritando pelo meio da rua. Quem filmou essa história que vocês estão me contando aqui? E sempre tem uma meia dúzia que filmou com detalhes a agressão sofrida, por exemplo, ou a injustiça que a gente está lá perseguindo para contar para o telespectador. Então, é um pequeno exemplo de como essa tecnologia facilita o nosso trabalho. Porque na busca da prova, que é o dever do repórter, essa tecnologia ajuda muito. Não basta, quando você vai fazer uma denúncia, apenas se basear numa entrevista. A entrevista é muito pouco. E se ficar nela, será uma irresponsabilidade, com certeza. A gente tem que provar que cada palavra dita é verdadeira. E pela via dos instrumentos modernos de captação de informação, ajuda muito esse nosso esforço pela busca da verdade. E como você vê o futuro da profissão? A gente vê o jornalismo impresso, o Jornal do Brasil esses dias parou de circular, muitas mudanças. O que você vê para o futuro? Eu não sei, não sei exatamente o que vai acontecer. Mas imagina um cenário, acho que esse fechamento do Jornal do Brasil é simbólico, que os novos tempos, os jornais que não se cuidarem, as revistas também, os veículos de natureza impressa, eles não poderão ficar competindo com a televisão, com a web, com os veículos da web, com o rádio. Acho que cada um deve definir melhor a sua atividade. Eu acho que o jornalista do futuro não deve sair correndo que nem louco para contar primeiro uma história. Ele tem que se preocupar em contar melhor a história, porque nessa corrida de velocidade para contar primeiro, o equipamento sozinho sempre vencerá. Qualquer lugar do mundo, digamos que estoure uma guerra agora aqui, certamente milhares de câmeras estarão abertas de forma instantânea para registrar a história. E a gente vai chegar depois. O que a câmera nunca conseguirá fazer sozinha é explicar por que aquela história está acontecendo. Será sempre uma tarefa nossa. Beleza, muito obrigada pela sua participação aqui no Plural, Caco. Foi um prazer ter contato com essas suas histórias tão bacanas. Obrigada pela sua participação. Obrigado a você, mais uma vez. Sucesso, viu? E esse foi mais um Papo no Plural.